Com muito prazer que recebemos aqui no velho Casarão da Várzea todos os amigos, em especial nosso vice-presidente, General Mourão, que foi aluno deste tradicional Colégio Militar. Esta é uma obra singela, que ressalta alguns conceitos básicos referentes ao modelo da Escola Civilitar, relatando como funciona e quais as suas principais características. Primeiramente, agradeço a minha equipe, que auxiliou na preparação e aprovação do projeto de lei e na implementação das escolas civil-militares, acredito em quase 40 cidades do nosso Rio Grande. O Zumo escreve um livro a respeito de todo esse trabalho, ou seja, ele coloca no papel, ele transmite para quem quiser as suas experiências, as dificuldades que ele enfrentou e o que que ele imagina que seja a tarefa, a missão dessas escolas civil-militares. Então, é um momento para todos que estão aqui de extrema felicidade, extrema alegria, por podermos compartilhar com o Zumo essa vitória, que ele sabe muito bem que não é uma vitória dele, é uma vitória da sociedade gaúcha, em prol da melhoria daquilo que é o nosso futuro, que são nossas crianças, nossos adolescentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto